Nesta quarta, essa galerinha descobriu um valioso tesouro que é guardado por esse monstro sinistro. Fala sério, cara! Até super-homem tem medo dele! E pra botar a mão nessa fortuna, eles vão ter que encarar o demônio na garrafa. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Toda vez que eu viajava pela estrada de outro fim De longe eu avistava a figura de um menino. Ó, menino! Não anda descalço que vai se encher de verme! Ai, irmão! É? Ó, pra acabar esse verme que a senhora tá preocupada, tem um licor de cacau Xavier novo. Em três dias, acaba com os vermes. É matador! Ave? Pega aí, meninas! Licor de cacau Xavier! Vem, senhora! Obrigada! Redação Móvel do SPTV hoje em Carapicuíba e quem está à procura de emprego pode aproveitar para melhorar o currículo. A Prefeitura da cidade está oferecendo 17 cursos de formação e qualificação profissional, todos de graça. Quem pode se inscrever? São jovens a partir dos 14 anos e também nós temos um público muito grande de jovens de 16 a 24 anos que procuram os nossos serviços. Como agora nós temos o curso de operador telemarketing, hoje nós estamos tendo uma grande empregabilidade, né? Onde muitas empresas vêm buscar esses profissionais, né? E precisando, estamos lá no centro de formação para atender a todos. Ok, obrigada! As inscrições vão até o dia 28 de abril na Avenida Miriam, número 153. E outras notícias da Grande São Paulo no SPTV 2ª edição, logo após o Profeta. Oferecimento Uni9. Programa intensivo de pós-graduação em seis meses. Inscreva-se já! Abril Extra. As melhores ofertas e uma incrível condição de pagamento. Compre agora e comece a pagar só em julho. Abril Extra. Economia, tamanho e família. Alho Agranel 100 gramas, 36 centavos. Patinho 5,98. Filé de Meruza 7,68. Mais barato, mais barato, extra. Amanhã tem as loucuras de um robôzinho cheio de energia e sem nenhum juízo. Encarando altas aventuras. Robo Boy, amanhã na TV Xuxa. Batismo de sangue. Baseado no livro de Frei Beto. Com Caio Blanco. Daniel de Oliveira. Frei Beto, tá preso. Ângelo Antônio. Todos querem te conhecer. E Cássio Gabos Mendes. Beija a mão do Papa, beija. Eles dedicaram suas vidas a Deus, transformando em religião a luta por liberdade. De que organização política você pertence? Pertence à igreja. Batismo de sangue. É melhor morrer do que perder a vida. Sexta-feira nos cinemas. A vida pode ser vista de várias maneiras. Escolha a sua. Marie Claire. Cheque a ser inteligente. Começa comendo mal. O estresse entrou na jogada. A Zinha ataca pelo meio. E Milanta de Bonsu defende. A qualquer hora, em qualquer lugar, Milanta de Bonsu entra em campo. E aqui a maçã é expulsa. Milanta de Bonsu, alívio rápido da Zinha. Agora sempre à mão. Hoje, oitavas de final da Copa do Brasil. Náutico e Corinthians ao vivo. Hoje, depois de paraíso tropical. Futebol por todo o Brasil. Você vê aqui, na tela da Globo. Oferecimento Itaú Card. Muito mais para a sua vida. Vivo. Só um vivo pega bem e custa pouco. Brahma. Quarta-feira agora é Zeca Feira. Casas Bahia. A maior variedade e o melhor atendimento. E-Golfi. Pelo prazer de dirigir. E-Golfi. 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 E-Golfi.